Então, estamos de volta aqui, Mulheres em Ação, hoje como convidada especialmente a Geni Monteiro, gestora da Asplande, e Maria Regina, Rede Cooperativa de Mulheres. Geni e Maria Regina, agora sim que eu quero ouvir seus talentos. Vê naquela câmara lá? O que vocês exatamente estão querendo revolucionar nesse país? Fala para aquela câmara. Pode falar. Eu quero revolucionar, mostrar a todas vocês, a todas nós, temos força e capacidade de mostrar que nós podemos fazer o mundo melhor. Nós avançamos muito já pelo mundo. Nós, mulheres, estamos no topo. Só falta agora o salário que parar, dos homens com a das mulheres. Eu espero uma conscientização feminina mais acerrada, eu espero uma valorização da mulher como ser num todo na sociedade e que não tenhamos medo de lutar e de desafiar. Porque não é por acaso que nascemos mulheres e nascemos um ser forte. Nós temos o potencial. E através dessa nossa formação que vem pela Asplande, que vem essa questão da rede de mulheres, esse fortalecimento, só falta um pontinho. Se unirmos mais e mostrar o nosso potencial para todo mundo. Esse potencial que vocês estão falando, o que vem a ser esse potencial que vocês acreditam que as mulheres podem mudar esse mundo, revolucionar, trazer, bater palma, bater o pé, gritar, xingar. Como é que é? Esse potencial é visto, na minha opinião, da seguinte forma. Da maneira em que você se ver hoje, o que você pode mudar hoje para ter um amanhã melhor. A partir do momento que você tem uma capacitação, tem um encontro de rede de mulheres, você participa de um debate, você participa de um encontro, de uma reunião, e que um palestrante ou uma outra mulher com a mesma realidade que a sua, ela coloca para fora que conseguiu vencer, então você também começa a se ver que pode, que você é capaz. E isso é que faz essa revolução. As mulheres entram em ação. As mulheres entram em ação. E para de chorar um pouco. Como certeza. E fala sobre isso, se tem bastante experiência. E tem outra coisa. Eu faço parte também da coordenação do Fundo Solidário Sempre Viva entre Mulheres Metropolitana no Rio de Janeiro. Esse fundo é um edital que saiu da Cárita, onde nós abraçamos, que criamos esse fundo solidário para quê? Quando a mulher desse grupo da rede precisar de algum financiamento, esse fundo vai fazer os empréstimos necessários aos critérios, não resta a menor dúvida, que é onde vai poder ajudar, porque às vezes a empreendedora recebe uma encomenda, mas ela não tem como aplicar na matéria-prima dela. Então foi criado esse fundo, ele é registrado em cartório e eu faço um convite a todas as mulheres metropolitana do Rio de Janeiro, que queiram fazer parte desse Fundo Solidário Sempre Viva, que estamos aguardando qualquer um dessas mulheres que lá chegar. Vamos abraçar e vamos, gente. Eu não tenho medo, eu já tive muito medo. Hoje eu falo, claro, o que eu sinto, falo o que eu já passei. Hoje eu sou uma mulher vitoriosa. E eu quero dividir essa vitória com as outras parceiras. Qual foi o momento assim que você decidiu realmente entrar nessa causa e romper todos esses medos? É, foi quando eu fiquei viúva com duas crianças, passando uma necessidade e andando de pires. Como assim? Pires é quando você pede ajuda. Ah, entendi. Então eu acordei, eu achei que era o momento de isso acabar. Eu tinha meu potencial e estava na hora de eu gritar para o mundo que eu sou capaz. Foi onde eu conheci as plantes. Foi onde eu conheci as plantes. Entrei para o programa da rede e estou lá até hoje, já há bastante tempo, e estou me sentindo cada vez mais forte, porque meus dois filhos já estão casados e eu não me sinto mais sozinha porque eu tenho uma rede comigo. E, Geni, qual a sua experiência? A minha experiência como mulher, ela é muito, né? Porque ao mesmo tempo que a gente capacita as mulheres, a gente se capacita também. E faz aquele olhar interno, né? Se olha como mulher, gente, olha, a história dela tem um pouco a ver com a minha. Então, se eu estou capacitando, porque eu também consegui vencer barreiras e posso levar outras mulheres a esse caminho, né? E aí, o que é gratificante na Asplande é essa hegemonia, esse contato, essa troca. Por quê? Porque a gente pode e sabemos que somos capazes. Não fazemos nenhuma, assim, propaganda enganosa, porque são reuniões de grupo, que ela acontece toda a última quinta-feira do mês e tem um tema diferenciado, né? Tem uma capacitação específica. No momento, a gente está trabalhando a questão da estrutura para as atividades. Então, a mulher chega, olha, eu falo assim, eu quero falar sobre violência doméstica. Então, a gente vai, pesquisa e vamos falar sobre violência doméstica. Ah, eu quero falar sobre gestão, sobre valores, custo, venda, empreendimento. Eu tenho uma garagem lá que está parada, eu tenho uma máquina de costura, como é que eu posso? Então, a gente faz, ajuda essa mulher na questão da pesquisa, do ambiente, da clientela e fazer com que ela se deslanche, que ela vença, que ela cresça, nesse sentido. Entendeu? Por isso que eu, assim, tenho essa convicção da gestão da mulher. Tá certo. Nós vamos voltar já, já. Agora, um minutinho.